Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui iniciando mais um vídeo do blog da Duda Mais uma matéria chamada Duda na Rua E hoje estou aqui editando um vídeo com uma pessoa muito especial Que vocês vão ver aqui quem é e vem ver como é que está ficando o vídeo Vamos lá, hoje não é Duda na Rua, é Duda no Museu do Cinema Vamos ver, Duda, aqui nós temos um projetor de look Projetor para dubragem Ele projeta, o ator lê o labial, ele volta para o mesmo ponto até o ator acertar Quando o ator acerta, ele muda de cena Ele é recomendado por uma mesa grande que você vai ver ali na outra sala Foi do maior estúdio da América Latina Funcionava no Rio de Janeiro a Somil Um estúdio que produziu 70% dos filmes da Embrafil O primeiro projetor da jornada de cinema em Salvador Duda Araújo, tinha um cineasta, Luiz Orlando Que era cinegrovista, que andava com esse projetor Para cima e para baixo, levando cinema no Desalagado Por Uzu, Corta Braço, lá em Salvador, lugar onde não tinha cinema Então, é um projetor que tem uma história bem grande dentro do contexto cinematográfico na Bahia Essa é uma linha Super 8, foi um cinema mais barato E vários cineastas, o baiano começou com Super 8 8mm Já não é Super 8, é 8mm O Lamp-Lamp é igual ao que filmou o Lampião Aqui, essa câmera é de 1930 O filme dela é de vidro Mas ali à frente eu lhe mostro o filme que foi o Lampião Então, 1930, muito tempo Isso ainda era do cinema mudo Para passar o filme, o cara tinha que ficar aqui, ó, rodando Se ele andava rápido, o filme corria Se ele ia devagar, o filme ia lento Então, ele já tinha que estar no ritmo certo É um projetor de maniveira O gravador de DHS A câmera de DHS, a primeira, ela não gravava Ela jogava a imagem aqui, 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 gravava Como vê se ele funciona Pega esse primeiro botão aí Viu? Vou tomar suco Uma nova botona de primeira, tomando suco Como DHS Então, esse é o primeiro gravador de DHS DHS é essa fita Essa é a fita de DHS que vai aí ter Aí já está no sistema de televisão São as câmeras que a gente grava para a televisão O programa de televisão São gravado nessas câmeras Essa é uma pesta câmera já entrando na linha digital Um projetor que antigamente você chamava Datashow Esses são os primeiros, são os projetores para cinema já Ele tem uma capacidade já de quase 5 mil lunes Então, já é uma sala de projeção Eu tomou de projetores de 17 milímetros Esses são para passar filmes, sala de projeção Esses são os projetores de 17 milímetros Tá legal? Então vamos para a Odessa Hoje o seu programa não é Duda na rua É Duda no museu do cinema Então vamos para o museu Aqui é onde começa tudo É aqui que você volta o filme É que você sincroniza a música O ruído O diálogo Entendeu? Tira a cena que não quer E coloca a que quer Isso se chama assim Uma nuviola Aqui é onde você faz a montagem do filme O seu pai Ele monta no Mac No G5 No Avo E aqui o cinema A cena é de mundo É mais uma nuviola É completamente diferente de um computador E essa mesa grande Que você está vendo aí É o maior estúdio da América Latina Assumiu Aquele projetor primeiro Que a gente fez a entrevista É comandada por essa mesa Ali dentro Você tem todas as câmaras fotográficas Tem quase todos os modelos Faltam alguns que eu não tenho aí Mas toda a linha De câmara fotográfica Câmara aí Você bate o foto E sai na hora Foi a minha primeira Para lá de que eu fui A gente da filmagem A gente voltava para filmar No dia seguinte Quando terminava A gente fazia o foto Da mesa A posição que o ator parou Para no dia seguinte Começar igual É um ampliador É aqui que você faz As fotos Grandes Médios Pequenos Gigantes É feito isso aqui Ele sobe Desce De acordo O tamanho do foto Que você vê É um ampliador Colorista Quanto tempo o senhor Vem juntando essas coisas Olha Eu venho juntando isso Há muito tempo Inventei em 78 Eu tinha feito Três filmes Aqui na Bahia Inclusive Dois aqui em Cachoeira Um sobre Uricuri Na feira E o outro sobre Dendê Eu filmei na Alphalma Aí eu fui para o sertão Da Bahia Para o Uauá Fiz um filme Sobre Caprino E o Vila E eu tinha um escritório No Rio de Janeiro No lado de São Francisco Neste De Patriarca O oitavo andar E eu tinha Dois projetores grandes Eu fiz cópia do filme Em 16 e em 35 E quando chegava Um amigo meu E disse Olha Vem ver os filmes Que eu fiz na Bahia Agora E eu aí projetava Aí chegou um colega Disse O Roque Eu tenho lá em casa O projetor pequenininho Todo brumado Meu pai disse Foi do meu avô É de 1944 Você quer comprar? Dá para você Botar aqui em cima Da mesa E projetar Tá, tudo bem Ele trouxe Eu comprei Só que quando surgiu A internet Eu mandei O modelo Na internet Para saber Realmente a data Aí vi que ele me enganou Não era de 44 De 1910 Aí o Pô O cara disse Que é 44 É de 10 Aí eu mandei O número de séries A pancada foi maior Tá me doendo Até agora Com aquela em a série Só foi feito 10 projetores Dos 10 Dois E veio para o Brasil Para São Paulo E aí um se encontrava Em minha mão E eu aí Disse A partir de hoje Eu vou fazer Um museu específico De cinema E audiovisual E aí comecei Comprar peças Eu passava Num bazar De uma câmera O mano Eu estou fazendo Um museu de cinema Quer me ceder Essa câmera E disse Não Eu comprei isso Porque de novo Vou dar o mesmo dinheiro Tem uns 5.800 peças Aliás 5.802 Porque o seu pai Acabou de me doar Duas câmaras Essa câmera Que está aqui Foi a minha primeira câmera Essa foi fabricada Para filmar A primeira guerra Mundial De 30 E eu comprei Essa câmera Há 47 anos Atrás Ela funciona Com corda Está em pleno Funcionamento Você pode usar Um chassis grande Nela Entendeu E você tem que Dar corda Para ela funcionar Tá Esse aqui É o meu fotônico Amiguinhos Da cidade luz Essa câmera Foi a primeira É de Guido Raújo Com essa Que ele fez Lambada Em Poço Juro Morto da Bela Maraguinhos Feira da Banana E é de lá Chico Imperato Fez o primeiro Desenho e animação Boiaruá Filmou com aquela É de Galabarro Fez o seu primeiro filme Com aquela ali Super 8 E aí cada câmera Dessa aí Tem uma história São muita coisa Para contar Aí o seu programa Vai só Com toda a câmera Esse É o projetor Que eu fui enganado Esse é de 1910 Que o cara me vendeu Como 1.44 Ele é que gerou Todos esses equipamentos Aqui dentro Ele é o causador De eu fazer O Museu do Cimento E agora eu consegui Essa aqui da Alemanha Que é de 1898 É o primeiro projetor Fabricado na Alemanha O Dezio Banivert Viu? Para o cara passar o filme É 35 milímetros Esse O de lá é 16 Esse é 35 milímetros E aí sou Tocadisco Aqui estão O filme De Graubert A BNC É a minha eleição E o Loga Baiana É o segundo Eu falei no começo 70% Do filme Lembra a filme E passar Com esse Leitamento Ali ó É Galador de Benio E é Prazer A Matriz E esses dois Pequenos Projetores Era do cinema Guarani Que hoje assim De Albert Rota Da Praça Pactual Em Salvador O filme O filme A grande feira A radiação De 58 Estreou Nesse Dois Projetores Ele grava Em 36 canais Tem milímetros Tem milímetros Mas tem uma Conferência Dense 35 canais E aqui Mixa E transfere Para um outro Sistema Esse equipamento Todos os filmes São níveis Esse é que bota A banda A senhora No filme E ela vem ótica Não é? Vocês viram? Eu vou ficar ótica Sem esse O filme É muito Botei só Esse é que bota O filme Duda Aqui Está o começo Da televisão São as câmaras Que dão origem A televisão Todos os filmes Dêem Essa câmara O Câmaras Usava ela E o assistente Tinha que andar Com isso aqui E pendurado Do lado Ali é que gravava Saia o cabo Entrava ali Para gravar Às vezes Fecha de largo As pessoas Se embarassavam É uma confusão Não é nada Foi assim Que começou Essa câmara Toda é confusão É com um VT Aqui é a M7 Já está Com o cabo Diretamente Com o micro Beta-cam Super-V A câmara Que isso sai Acabando de lado Aqui A D3 Certo A E De todos os modelos Minicâmaras de TV Todos os estudadores Aqui já é O amei Já é De um sal Ali Que me aguarda A Cora Esse É o que eu lhe Aparece Você me perguntou Por que cartoeira Foi Com isso? Olha Antiga mesmo Antes da universidade Tinha aluno Cartoeira Que foi Com a cultura E através do Escritório de Cultura Eu vim para fazer A boa Na oficina Certo? E trouxe A exposição Para aqui As 3D Quando surgiu A universidade Eu mantive Uma exposição Desde a universidade E a primeira Turma Eu dei aula E aí O secretário De Cultura José Luiz Me pediu Que eu consesse O museu Para aqui Que ele me dá Uma casa Que ele me dá Eu aceitei A conta E disse A participação Então Está aqui o museu Mas ultimamente Foi para sair De cá Com ele Porque Eu sei que o Suporte Eu tenho Mais uma Na casa De unha Pouquíssima Aqui Tem uma Casa Do Itaqui Que paga Água E a luz A prefeitura Me deu Uma Personária Eu preciso De duas A outra Eu tenho Pagado Meu bolso Minha Alimentação Transporte Então Estou pagando Para o museu Funcionário O suporte Que eu preciso Que não é Nem dinheiro O suporte Que eu preciso É Mais dois Funcionários Para aqui Para ajudar A fazer manutenção E manter aberto De nove Às doze De quatorze Às dezenove Essa é a necessidade Que eu tenho Para as dois Funcionários Eu tenho só Dona Ju Que trabalha Pela manhã É que faz Todo o levantamento De pessoas Que me dito Aqui Toda a escrita Do museu É a Dona Ju Que faz Ela tarde Ela dá aula Em outro lugar Então Ela não pode Trabalhar Então Isso é que eu necessito Não quero dinheiro Eu quero apenas Suporte Essa é a cadeira Do filme Errando Fila É usado Por a cor Reconhece Isso aqui É para filmar Submetro É uma gama Corre De 1916 E você Atrás de você Está o primeiro Rádio Que é um automóvel E ali É uma ilha Que seu pai Poderia estar Estar editando Um filme Aqui Você é um lado Para fazer Um sonho E aí Eu não entendo É referente O que Que a gente Quer saber Não é Ah Essa mesa De luz Foi feito Esse filme Boiaruá De Chico Liberato Foi todo Desenhado Nessa mesa Tá Aí é para fazer Desenho animado Ela gira O cara vai desenhando Vai gravando Isso aqui vai virando Tá É para fazer Desenho animado E aqui Som ilha de edição Gerador de cor Para você mudar A cor do filme Aqui tudo funciona Pertureza Embaixo É um gravador De disco laser Embaixo Um gravador De um matique E aqui Um aparelho De sol Quantas pessoas Já visitaram O museu Quantas pessoas Já visitaram O museu Escrita ali No livro Já eu passei De 75 mil Visita Em 3 anos E pouco Eu inaugurei Ele aqui Em maio De 2014 Até dezembro Já 75 mil Visita Anteriormente Disse que Pretende Dar um curso Bem O objetivo Do instituto Era isso Era dar curso Principalmente Os cursos Que não tem Na universidade Dar curso De continuista De dubrador Dubrê Contra-regras Cenógrafo Unimista Câmara Editor Montador Roteiro Então Eu não estou fazendo isso Porque eu não tenho espaço Me prometeram um prédio Mas até agora Não me passaram o prédio Então eu não estou Podendo dar os cursos Estou indo para Salvador Vou fazer isso Vou dar os cursos E em Salvador Aqueles equipamentos Da Somil Está tudo funcionando Eu queria dar curso De transcrição De edição Mas não pude Não tenho espaço Então Cachoeira está perdendo isso Essa área aqui Já não é câmeras Não Aqui São as máquinas Datilógrafo Que é o começo De tudo Você para fazer um filme Dependia de uma máquina Tinha que escrever o roteiro O texto O ator Então Isso aqui Foi o que gerou O computador Então Para você Ter um museu De cinema Você tem que mostrar Todo o conteúdo Que é utilizado No cinema Ali tem material De cena Cantinheiro Ferro de brasa Peneira Fogão a barro Entendeu? Todas essas coisas É utilizado em um filme Então no momento Que eu estou mostrando O museu do cinema Tenho que trazer As coisas que acompanhou Então É isso que tem aqui As máquinas Que dê origem Ao computador As máquinas De lá Que dê origem Ao celular Está tudo aqui dentro Essa nova geração Só conhece o digital E você está conhecendo O analógico Ok Duda Gostou da visita Do museu? Você seja sempre Bem-vinda O museu é seu Está aí Para você E Cachoeira Obrigada E parabéns Pelo seu trabalho Ok Duda Seja sempre Bem-vinda O museu Está para você A hora que quiser Então Cachoeira Você não pode perder Essa cultura Do cinema da Bahia Então gente Esse foi mais um vídeo Do blog da Duda Que é Duda na rua Até o próximo vídeo Mas que a sua presença É importante Personalidade Que é o menos O museu Pode descobrir Ou seja Legenda Adriana Zanotto